Bem-vindo a Renault Roadshow em São Paulo! É apenas a primeira vez que São Paulo no Brasil recebe esse tipo de esporte, um esporte muito importante no Brasil, porque nós temos muitos campeões. Os brasileiros amam a F1, e o ticket é muito difícil conseguir, então nós temos a oportunidade, muitas pessoas, de ver esse tipo de carro como a primeira oportunidade. A primeira questão do Renault no Brasil é a notoriedade. Nós precisamos de desenvolver a notoriedade da marca, que ainda não é conhecida, que é considerada um pouco como uma marca estrangeira, e precisamos de mostrar uma proximidade da marca com o público brasiliano. Um evento como esse tipo, é um alimento que permite declinar a estratégia que queremos declinar, que é uma notoriedade mais grande e uma proximidade mais grande do povo brasileiro. Finalmente, a F1 sendo um alimento muito elitista, a marca Renault sendo um alimento muito popular, a chimia dos dois, é um alimento de pessoas que possam viver gratuito o evento. A F1 sendo um alimento muito mais grande do povo brasileiro. O que é um alimento muito maior? Espero que eu possa fazer isso aqui todos os anos, porque com a população, com a pessoas que eu vi, e com todas as pessoas que eu vi, e com todas as minhas amigas, e com todas as minhas amigas, é ótimo. Oh... O que é isso? Você gasps como uma só organization? O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.